O que é a natureza e suas tecnologias? Ciências da natureza e suas tecnologias. Prova do Enem de 2009. Prova azul. Questão 1. A atmosfera terrestre é composta pelos gases de nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99% e por gases traços, entre eles gás carbônico, vapor de água, metano, ozônio e óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é... Letra A. Reduzir o calor irradiado pela Terra, mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. B. Promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa, devido à produção de CH4. C. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação e absorver o CO2 da atmosfera. D. Aumentar a concentração atmosférica de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. E. Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. O próprio texto cita que a causa que contribuiu recentemente para o aumento do efeito estufa é o desmatamento. Se você analisar afirmativa por afirmativa, aquela que faz justamente o efeito contrário, ou seja, reduz a taxa de desmatamento, é a letra C. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação e absorver o CO2 da atmosfera. A vegetação absorve o CO2, que é o principal causador do efeito estufa, a partir da Revolução Industrial do século XIX. Com o desmatamento, se você reduz a quantidade de plantas, você também reduz a capacidade de absorver de volta o CO2. O ciclo é mantido com emissão de CO2, absorção de CO2 pelas plantas, ou seja, a gente mantém estável a quantidade de CO2 na atmosfera. Se a gente aumenta o desmatamento, a gente mantém a taxa de CO2 aumentando em relação ao que a gente já tem, e não diminuindo a quantidade de CO2. Por isso que a única opção viável nesse caso, já que a gente não pode retroceder em relação ao processo de industrialização, é diminuir o desmatamento para continuar absorvendo o CO2, diminuindo o efeito estufa pela vegetação. Obrigado. Obrigado.